Eu quero voltar a falar aqui, nessa tarde de hoje, senhor presidente, sobre esse projeto que criou esse fundo para financiar as campanhas do ano que vem. Eu votei contra esse projeto e considero inaceitável que se constitua um fundo de mais de 2 bilhões de reais para financiar as campanhas do ano que vem, num país que falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação. Me parece uma coisa tão óbvia isso, que eu não consigo entender como é que as pessoas estão vendo como normal e natural a criação desse fundo. Por isso eu me sinto na obrigação de voltar a essa tribuna para falar disso. E essa proposta, ela tem dois problemas. Primeiro, é a própria criação do fundo, que no momento que você precisa de recursos em várias áreas do Estado, você cria esse fundo e pega esses recursos para os partidos financiarem as campanhas do ano que vem. Em segundo lugar, a distribuição desses recursos. Porque esses recursos vão ser divididos basicamente pela bancada dos partidos na Câmara dos Deputados. ou seja, vai tentar perpetuar a mesma correlação de forças com os grandes partidos, tendo muito mais recursos e agora na égide da lei do que os menores. Ou seja, vai tentar perpetuar a mesma correlação de forças e os mesmos parlamentares. Então, isso eu não posso chamar isso de uma reforma política, porque não é isso que atende o melhor interesse público do cidadão brasileiro. Aí se discute ali, ah, mas vai tirar esses recursos dos programas partidários fora das eleições, dessas inserções, da renúncia fiscal dessas inserções. Ora, vamos acabar, eu topo, na eleição não, na eleição eu acho que precisa ter horário eleitoral gratuito, porque é importante num veículo de comunicação de massa que a população conheça as ideias dos seus candidatos. Mas fora da eleição, eu acho que tem que acabar mesmo esses programas partidários. Agora, vamos pegar essa isenção, essa renúncia fiscal e vamos colocar na saúde, não está precisando de recursos na saúde pública, de incrementar os recursos para a saúde pública. Então, vamos pegar esses recursos e colocar na saúde pública, mas não criar um fundo para os partidos financiarem as campanhas, dando mais dinheiro ainda para os partidos. Não acho isso correto. Não tenho como concordar com isso. Ah, mas fala das emendas de bancada. A emenda de bancada, alguns podem usar mal, alguns podem desviar, mas outros usam de forma correta. E para a saúde, as minhas emendas ao orçamento da União, por exemplo, hoje tem remédios para câncer na rede pública de saúde do Distrito Federal que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Eu já vim a essa tribuna, inclusive, outro dia, fazer uma prestação de contas de uma das minhas emendas. Foram compradas 7 mil unidades do Sorafenib, que é um remédio quimioterápico para pacientes com câncer, e foram compradas 16 mil 604 unidades de Propofol, que é um anestésico. Não estava tendo cirurgias na rede pública por falta de anestesia. Então, foram compradas, com uma emenda minha, 16 mil 604 unidades de Propofol, que é um anestésico importante para a realização de cirurgias. Então, as emendas, quando elas são bem aplicadas, elas atendem a população. É uma contribuição do mandato parlamentar à sociedade, cumprindo a obrigação do parlamentar e ele dando uma contribuição para a sociedade, uma contribuição prática, para melhorar a vida do cidadão. Então, não tenho como concordar com a criação desse fundo. Votei contrário aqui, como representante da população do Distrito Federal, mas não tenho como concordar. E não posso deixar que esse assunto simplesmente seja esquecido, porque vai se pegar mais de 2 bilhões de reais do dinheiro público, do dinheiro do contribuinte brasileiro, e vai colocar para os partidos financiarem as campanhas. E pior ainda, de forma desigual, ou seja, numa tentativa de perpetuar poder na Câmara dos Deputados. Então, não tenho como concordar com isso. Não é isso que a população deseja do seu Parlamento. Votei contrário, mas não posso deixar que esse tema seja simplesmente esquecido, porque simplesmente foi votado num dia e aí se esquece. Ah, um dia deixa passar. Acho que foi um absurdo essa decisão do Parlamento, e uma decisão que vai contra o interesse da população, que quer ver os recursos públicos, mas na saúde, na educação, e não para os partidos financiarem as campanhas. E eu só queria que se tivesse essa criatividade toda para arrumar recursos, para nós aumentarmos o orçamento da saúde. gostaria que tivéssemos essa criatividade aqui. Então, votei contrário, cumprime a responsabilidade, mas não posso deixar de registrar aqui, mais uma vez, a minha indignação com esse tema. porque isso não é uma brincadeira e se pegou mais de 2 bilhões, no momento que todo mundo diz que está faltando dinheiro, se pegou mais de 2 bilhões do dinheiro do contribuinte brasileiro para dar para os partidos políticos financiarem as campanhas no ano que vem. Não tenho como concordar com isso e considero isso inaceitável. Uma verdadeira indecência essa decisão do Parlamento brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.